Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias Oração de Ano Novo Senhor Deus, Dono do Tempo e da Eternidade, Teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro, ao iniciar mais um ano, para o minha vida diante de Teu calendário, que ainda não comecei, e Te apresento estes dias, que somente Tu sabes se chegarei a vivê-los. Hoje, Te peço para mim e para todos os meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a fortaleza e a prudência, a lucidez e a sabedoria. Quero viver cada dia com otimismo e bondade, levando por toda parte um coração cheio de compreensão e paz. Que meu espírito seja repleto somente de bênçãos, para que as derrame por onde eu passar. Enche-me de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho possam descobrir em mim um pouquinho de Ti. Dá-me um ano feliz e ensina-me a repartir felicidade. Amém. Feliz Ano Novo, abençoado por Jesus. Participe gratuitamente de nossa obra assinando o canal Orações Diárias.